Estamos de volta aqui com o JR23 na tela da TV que mostra você, sempre trazendo as informações importantes, começo de ano, muitos impostos chegando, mas tem também os números, né? E você presta atenção nessa informação, o quanto nós pagamos em impostos nesse Brasil. E é claro que a população tem toda a razão de cobrar para que realmente esses valores, né, que são pagos por todos nós, voltem em benefícios. O problema não é pagar o imposto, o problema é que se paga o imposto, não tem saúde decente, não tem segurança decente, não tem aí, é claro, aquilo que se paga para ter de maneira correta, não se tem. Então é claro que a população fica realmente revoltada. Só para você ter uma ideia, a arrecadação total das receitas federais fechou no ano passado em pouco mais de 2 trilhões 310 bilhões. É tanto número que não dá nem para imaginar. Os dados foram informados, inclusive, pelo Ministério da Fazenda nesta semana. O valor apresenta uma queda de 0,2% em relação a 2022, descontada a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Em dezembro do ano passado, a arrecadação totalizou 232 bilhões de reais. O valor representa um crescimento real de 5,15% em relação a dezembro do ano de 2022. O valor arrecadado em dezembro de 2023 foi de 225 bilhões de reais. E aí você entra naquela história. Samuel, vamos trazer esse contexto aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Nós separamos a arte com base no impostômetro, que é uma ferramenta muito interessante que avalia quanto em impostos nós pagamos. Então a gente fez a busca aí, a nossa equipe de produção colocou do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro do ano passado, já fechando 12 meses. Olha só o montante da fatia de impostos que nós, francanos, pagamos. 263 milhões, 325 mil, 639 reais e 68 centavos. Dá uma média, só para você ter uma ideia, de 21 milhões, 943 mil, 803 reais por mês. Samuel, e se a gente fizesse aí a conta por dia? Sabe quanto que os francanos pagam impostos por dia? 721 mil, 440 reais e 108 reais. Agora nós já fizemos aí a virada da página, colocando a atualização das informações, já com os números desse ano, do dia 1º de janeiro até ontem. Dia 24, você está vendo aí, essa foi a busca. E esse número, esse reloginho não para, viu? 24 milhões, 655 mil, 892 reais e 55 centavos. O que isso quer dizer? Se no ano passado a média de arrecadação mensal foi de 21 milhões, esse ano, com 24 dias do mês de janeiro, nós já arrecadamos aí mais de 3 milhões a mais. Quer dizer, não para de crescer. É algo realmente assustador o que acontece quando se fala em cobrança de imposto.